O que vocês fizeram por mim? Especialmente com as suas consequências, o não ir à escola e o não estar com os meus amigos. A Make Wish fez um feitiço na minha vida e mudou completamente a minha forma de pensar. Ganhei uma força de lutar inexplicável e agora, passado 3 anos, ainda não esqueci um dos melhores presentes que alguma vez me deram. A esperança. Obrigada, Make Wish.